E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Júnior, beleza? Meu amigo de infância, que a vida trouxe aí uma convergência de ações em prol de Santa Bárbara do Oeste. Júnior, mas é Everaldo... Veloso Pereira Júnior. Tá certo, fora os apelidos, né? Fora os apelidos, Kiko Veloso, conhecido como Kiko Veloso. Meu irmão, obrigado por estar aqui no Personagens de Santa Bárbara. São pessoas que fizeram, que fazem, que farão a cidade. Um bate-papo sobre essa cidade que a gente aprendeu a amar. Tanto aqueles que nasceram aqui, aqueles que vieram depois. Eu me recordo de você muito criança ainda. Jogou junto lá no Laudício. Laudício. É a minha honra, cara. Eu agradeço mesmo que a gente odiou a família de fora daqui, né? E poder participar da história dessa cidade aqui é muito importante pra mim, pra minha família, pro meu pai. Meu pai que... em memória do meu pai e da minha mãe. Que servidora pública, né? Então, essas histórias que a gente vai estar falando aí. E desde o... acho que do Pré-Mirinho. Acho que do Pré-Mirinho, o Fraldinha do Seu Negro, que a gente tá ali naquele... Montando time, você pela direita. E o Centravante, já desde pequenininho, esguio o Centravante do Seu Negro. Que época boa, né? Época boa demais. Eu me recordo do torneio de férias. Torneio de férias. Me recordo... nós tínhamos no salão também, no de janeiro. Isso. Aqueles campeonatos, uma época muito boa. Mas nós vamos falar de tudo isso. Vocês são em quantos irmãos? Nós somos em... sou eu, né? E mais três irmãs. Você é o mais velho? Sou mais velho. Eu sou de três irmãs. E aí a gente veio de São Paulo. Eu sou natural de São Paulo. Sou paulistano, do Itaquera. A gente nascia na Vila Matilde, né? Que eu sou anterior ao Hospital Santa Marcelina. Agora minhas irmãs já nasceram no Santa Marcelina, no Itaquera mesmo. Muito próximo ali o Estádio do Corinthians, a nossa residência ali. E eu sou um paulino. Caramba! Já desde muito novo, já na briga, né? Que na Zona Leste ali, eu acho que é seis milhões de corintianos. E estou eu ali, São Paulino, no meio do povo, sempre acostumado com as brigas. E sempre autêntico, né? Sempre autêntico. Sempre, desde criança. Vocês nasceram em São Paulo todos e vieram por inteiro. Como parou em Santa Bárbara? Meu pai, ele era tecnólogo. Tecnólogo e técnico-têxtil. Então, ele era de uma empresa de produção de teares, que era Ribeiro S.A. E ele era em São Paulo. Então, como a americana é o polo, né? A americana Santa Bárbara ali é o polo texto. Sempre foi o polo texto do Brasil. E a empresa transferiu ele pra cá. Aí ele veio pra cá, gostou muito. E aí decidiu lá com a minha mãe pra trazer a gente pra cá. E eu acho que foi uma das grandes decisões da nossa família foi vir pra cá. Que aqui conseguimos criar todo mundo. Agora temos a nossa segunda geração, já que é toda daqui. Meus filhos, os filhos das minhas irmãs são todos daqui. Todos barbarenses. E é o amor que foi criado por essa cidade. Hoje eu sou barbarenses. A gente ama São Paulo, ama Zona Leste. Mas toda essa identidade que a gente tem é com essa cidade. A gente já cria os nossos filhos amando essa cidade. Pra defender a cidade. Então é um prazer muito grande estar aqui. Seu pai é falecido? Meu pai é falecido. Meu pai faleceu em 2017. Mas trabalhou muito nesse ramo texto. No final da vida dele tinha uma empresa aqui no distrito de comércio de máquina texto. Então ele pegava as máquinas, reformava e revendia. Então teve bastante trabalho nessas áreas aí. Com todas essas empresas daqui da região. E deixou um legado. Deixou um legado muito bom nessa área. Muito conhecido. A gente vai conversar com o pessoal dono de empresa. Muito conhecido. Então graças a Deus a gente vem de uma boa história. E a sua mãe é servidora? Minha mãe é servidora pública. Minha mãe é servidora. Desde quando? Minha mãe eu acho que tá desde 2004. Eu sou servidor desde 2001. Eu tô com 22 anos. Ela é depois de você? Ela é depois de mim. Você que incentivou? Não. Nossa família, o meu avô era servidor. Meu avô, o pai da minha mãe era servidor. Aonde? Em São Paulo. Prefeitura de São Paulo. Aí meus tios ali, aí tem tenente, polícia militar, tem professoras, tem enfermeiras. Aí toda a minha família é ligada nessa área de serviço público. Então o serviço público pra gente sempre foi, o conhecimento do serviço público sempre foi de, a gente nasceu. Eu nasci, tenho 41 anos. Já nasci com essa prática de serviço público, de cumprimento de dever, de se doar pra sociedade. Então a gente, eu até brinco em casa que eu falo assim, eu fui um dos poucos que não quis, que tinha a vocação pra ser policial militar, mas não quis porque eu achava que a vida dos meus tios, dos meus primos era muito difícil, porque na época lá em São Paulo era muito difícil e eles eram convocados de emergencial o tempo todo e lá é qualquer coisa, jogo de futebol, evento, eles tinham que ir e não recebia nada por isso, era só o serviço mesmo militar. Agora mudou, mudou bastante. E eu não quis ir pra área militar por causa disso, porque eu achava que a vida deles era muito complicada e muito complexa. Aí eu acabei vindo pra outras áreas aí, entrei na vigilância também, mas me encontrei na saúde, né? A saúde é onde eu, acho que eu sempre deveria ter estado. Legal. É bom quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? A gente vai falar um pouquinho desse trabalho de ajuda, mas vamos voltar pra época de criança. Você estudou no Magui? Eu estudei no GEMA. No GEMA? No GEMA. Eu estudei no GEMA, eu cheguei de São Paulo na terceira série. Eu treinei no GEMA na terceira série e fiquei indo no GEMA até a sétima série. Na oitava eu fui pro Magui. Caramba. Na oitava, que teve aquela diferença, mudou todo mundo do GEMA, o GEMA parou e foi todo mundo pro Magui. Mudou, tipo, de ensino médio. É, de ensino médio e tal. Viu? E como que era estudar no GEMA? Cara, muito bom. Uns amigos, todo mundo de perto lá e tinha o futebol na quadra do GEMA, né? Ixi, aquele lá era o gládio, né? Era o gládio. Tinha os campeonatos também, entre as escolas, né? Entre as escolas, nossa. Pô, entre as escolas eu lembro que era... Nossa. Porque não era só uma modalidade, eu não sei se você só jogava futebol, mas eu lembro que a gente tinha vôlei, basquete. Joguei vôlei, joguei vôlei também. Basquete eu nunca joguei, não, mas joguei vôlei, joguei muito. O futebol, o futebol do salão era o nosso divertimento, né? Aí, posteriormente, a gente veio pro Magui, e o Magui era um... O Magui era um... Sempre foi uma potência no futebol do salão, sempre. Acho que tem... Na época ela tinha oito, sete, oito títulos lá. Magui era um... E aí, o pessoal aí... Voltamos a reencontrar você, o pessoal ali. João Monaro, o... Amel, o Eder, Leandro Furlan, Evandro Furlan. Uma galera boa, viu? Dá saudades. Galera do Alequinho. O grande Alequinho. O Alequinho, uma resenha até hoje. O Alequinho, preciso trazer aqui, o Alex. Gente boa demais. E eu me recordo quando criança, nós tínhamos as escolinhas de futebol, tinha Campo Belo, tinha o Laudice, Laudice, seu nego, Carlinhos, que ali no campo do Laudice não era como é hoje. Não tinha alambrado, não tinha nada. Foi feito o campo e nós treinávamos lá. Tinha Jardim Mariana. Tinha o Atlético Molon, lembra? Tinha o Náutico do Desce. Náutico do Sol Desce. A figura do Sol Desce ainda... Muito presente, é. É um homem humilde, né? Eu me recordo que nós, garotos ali, sem condições de comprar nem geladinho, o famoso Bidu, que vinha jogar aqui no dia dele, o Sol Desce pagando pra todo mundo ali e tal. Mas eram figuras que faziam, não porque queriam ser políticos, não porque queriam votos, mas amavam trazer uma oportunidade pras crianças, né? Era muito bom. A gente tinha o... Tornei nisso, né? Eu tornei nisso, que era no centro social. E a gente via pessoas ali, citou bastante gente aqui, que tinha esse amor pelo esporte barbarente, por iniciar. Iniciou muita gente, muita gente boa, passou pela mão do Sol Desce, pro Sol Negro. E além de atletas bons, é muito ser humano bom. Então, que hoje a base da nossa cidade, se você for fazer uma análise, a base da nossa cidade hoje, empresários, funcionários públicos, é a base que passou pelo futebol na mão de cada um desse pessoal aí, que deu pra gente ali as primeiras direções, né? Falou, isso não pode, isso pode, isso não pode. E é interessante dizer isso, um dia se a gente tiver oportunidade, até mesmo gostaria de conversar com o Rafael, pra fazer aqui, que foi o meu amigo, de primeira a oitava série, inclusive a Roberta Semer, que também é secretária de administração. Nós três estudamos juntos, da primeira a oitava série. E hoje, né? Nós estamos lá na Câmara como vereador, o Rafael como prefeito, ela como secretária de administração, todos da mesma classe, da mesma escola, MAGI, escola pública. Porque era uma época que as escolas particulares, elas já existiam. Mas mesmo quem tinha condição, colocava em escola pública. Eles iam mais pro ensino médio, que aí eles iam pras escolas particulares, né? Eu não tinha condição, nem... Eu fazia cenar e estudava no Magui à noite, pô. Muito... E no Gema, você deve ter tido professores, diretores, que você se recorda. Eu gostaria que você falasse de alguém que você se recorda, não sei se ainda está vivo ou não. Cara, no Gema, eu me recordo muito do professor José Newton. José Newton, de português, no Gema. Então, no Magui, a gente se recorda da Dona Maria Santa, né? Nossa, não tem como. Dona Maria Santa, que me salvou muitas vezes ali. Dona Sandra também. Dona Sandra. Bete Barbosa. Bete. Que é de matemática. A Dona Bete Barbosa, ela tinha... Eu me lembro de uma tabelinha que ela fazia, que era assim, ó. Era a conta, aí você tinha um resultado aqui, outro aqui e você decidia. E eu me recordo que a Dona Sandra, por exemplo, ela dava nota no diminutivo. Lembra disso? Cezinho. Não sei se você teve aula com ela. Eu não lembro. Nossa. E a Dona Maria Santa, uma graça de pessoa. Graça de pessoa, do conselho lá. E a gente sempre estava junto no verso vivo, né? O verso vivo. O verso vivo. E a gente estava sempre ali na... E nós tínhamos pessoas que declamavam bonito, não? Declamavam bonito. Magui sempre foi uma potência do verso vivo. Acho que quando eu estava lá no primeiro, no terceiro, a gente foi campeão há uns dois anos. Mas não chegou a... Não, eu era da torcida, né? Eu era da... Não, isso tinha uma parada. Eu participava da montagem, né? Parte de cenografia e tal, ajudava o pessoal na montagem e organização da torcida. Porque a torcida também dava ponto. No verso vivo, a torcida... Verdade. Inclusive, tinha música na torcida. E eu me recordo, Júnior, que era uma época que nós não tínhamos a preocupação que tem hoje de ter transporte. Eu me recordo de ir embora a pé. Ia a pé para o teatro, Manoel Lira. E nós participávamos ali. Uma boa lembrança cultural, né, Júnior? Cultural, é. A gente teve esse acesso à cultura. Teve o poder estar integrado à cultura através do verso vivo. Todo mundo que pisou... Quem pisou no palco, quem pisou em montagem de cenográfica. É todo um envolvimento cultural, né? Desde o início, como que vai ser... Qual o tema que a gente vai escolher? Que tipo de música a gente vai ter na torcida? Como que vai ser a iluminação? Era tudo escolhido ali. E a gente passava alguns meses ali decidindo. E no final, no dia da apresentação, era aquele apogeu, né? Então, todo mundo saia feliz. Mesmo... Não tinha essa competição. Ah, quem foi campeão, quem não foi. Todo mundo fazia aquela apresentação. Ulisses, vinha o Brocato. Fazia aquelas coisas absurdas. Falei assim, cara, como tem gente talentosa, né? Tinha gente talentosa, mas por trás da cultura tinha professores interessados. Muito interessados. E criativos. Até hoje a gente fala do seu Zé Renato, né? Zé Renato. Zé Renato. Educação física aqui. Nós somos da época... Você é 81 ou 82? Sou 82. Também. Eu sou de agosto. Você é de que mês? Sou de janeiro. Janeiro. Olha só. Nós tínhamos esses professores que, como eu disse, eu sou o Zé Renato, ele estimulava o campeonato dentro da escola. Não sei se você se recorda. Fazia bandeira de país. E era classe contra classe. Os interclasses eram... Interclasses. E você jogava às vezes quinta série contra uma oitava. E era uma... E era um desafio de vencer, né? A gente não... Era quinta e oitava, mas a gente queria vencer os caras. E outra coisa. A escola era envolvida. Nos campeonatos interescola, eu me recordo, Mirzinho, Daniel, ali e tal, nós íamos para torcer para as meninas do vôlei, ou para os meninos que jogavam vôlei também, ou basquete. E não tinha muito mimimi, né? Era todo mundo misturado. Era uma época muito boa. Era uma época que a gente teve esse contato, né? Todo mundo teve esse contato. A gente conhecia todo mundo de todas as escolas. A gente... Essa época aí era aquela confraternização. Às vezes dava alguns problemas. Porque... Mas no apanhado geral, era muito bom. Valeu muito a pena. Sim. Porque você integrava todas as escolas. A gente conhecia... Aí quando a gente encontrava no campeonato, a gente falava, pô, os caras jogam no LIS. Esse cara é do LIS. A gente já se conhecia, já tinha... Tanto que você vê que a nossa geração, ela praticamente se conhece. Todo mundo se conhece. Ela conhece o rapaz da nossa idade lá do... Parece que essa pessoa é conhecida. E hoje a gente vê que o pessoal está mais distante. Às vezes uma pessoa que é do Odair no Vista Alegre, ela não conhece quem é do Gema. Não conhece quem é do Romano. Então, cara, é muito ruim isso aí. Eu acho que a nossa cidade, ela precisa voltar com essa integração. Não ter nossas crianças todas perto, uma da outra, para entender. E faz com que... Fazia com que não tivesse preconceito. A gente não tinha preconceito. Eu tinha. Se você vinha do Romano, igual eu joguei o campeonato pelo Romano, você vinha pelo Romano e jogava com o pessoal do LIS, com o pessoal do Merlio Romano. Estava todo mundo junto na torcida. Não tinha esse negócio de divisão, de classe, de nada. Era todo mundo igual. Eu não me recordo nem dessa questão de racismo. Não, não tinha nada assim. De homofobia. Não tinha nada. Mas porque a gente era integrado. A sociedade, os professores, as coordenações de educação, elas sabiam se integrar. Porque quando você junta, você diminui a diferença. Você junta alguma coisa, a gente vai misturar uma tinta. Quando você começa a misturar a tinta, você diminui a diferença entre um e outro. Quando você separa, você aumenta a diferença, aumenta a distância e aumenta as diferenças. O melhor a fazer é o que o pessoal fazia naquela época. Junta todo mundo, a torcida do Magui tá aqui, junto com a torcida do Brocat, junto com a torcida. E era aquela, todo mundo via pegando amizade, ia namorando, né? É, então, porque eu ia chegar nisso. Lembra dos bailinhos de garagem? Dos bailinhos de garagem. Eu não sei se você chegou aí, mas eu me recordo que tinha pessoas que eram ricas, que iam naquelas brincadeiras dançantes que nós fazíamos nas garagens. E aos sábados tinha a União Barbarense e o Barbarense. Mas fora ter a União Barbarense e o Barbarense, nós tínhamos a Monte Castelo, que era lotada. Tinha ali os lancheiros, que eram simples. Nem lembro muito de grandes lanchonetes, né? A gente comia ali mesmo. Ficava ali, todo mundo se divertia. Tinha dinheiro só pra um prensado. E se comia esse prensado, não voltava de a pé, não tinha dinheiro. Eu me recordo que, muitas vezes, ainda se você tava ali mais próximo de uma garota ou outra ali, na hora de levar embora... Onde você mora? No Romano. Que era um pouco distante. Eu morava ali na Rua 15, perto da delegacia. Tinha que levar embora a pé, porque não tinha Uber, né? E a gente era o contrário, né? A gente... Ah, tal. Era o Furlan grego. Furlan grego. A gente tinha que levar, não tinha. A gente era... Era a pé mesmo. E era essa a nossa rotina de interior. E é isso que é lindo, cara. Que a gente não pode perder nunca. A gente tem que entregar isso pros nossos filhos. De saber as vantagens dessa cidade. A essência, né? A essência de morar no interior. E eu sempre tenho o cuidado de estar falando isso pro meu filho. Meu filho tem dois anos. Olavo, Gabriel, Guimarães, Veloso. E pra minha filhinha Laura. De entregar o que eu recebi, né? O que eu recebi de graça das gerações anteriores. Entregar pra ela essa beleza que é essa cidade. O quanto vale a pena estar aqui, né? Pra que a gente não perca também, né? Que amanhã a gente vai... Eles vão crescer. Se eles não amarem isso aqui, eles vão acabar indo embora. É, e até mesmo porque eu me recordo de jogar futebol na rua. De ter aquele contato. Mas tudo isso acaba vindo da família. Você teve avós... Sim. Teve contato com a avó? Tive muito contato com a minha avó. A minha avó paterna. E o meu avô materno. O meu avô, servidor público. E ele... No final da carreira dele. Aí ele... É de São Paulo. Do Carrão. São Paulo. Ele acabou vindo morar com a gente aqui em Santa Bárbara. E a minha avó paterna. Quando meu pai decidiu vir pra cá. Em seis meses ela já veio pra cá. Falou, não, tô indo embora também. E ela veio junto com o meu pai. Veio junto com a minha tia também. Veio com a minha avó, minha tia. E a minha família. E posteriormente ali meu avô veio. Então foi uma escola muito grande. Meu avô com a minha avó. E nessa questão de servidor público assim. Meu avô era uma enciclopédia. Dentro de casa. O que você aprendeu? Que você diz assim. Olha, foi um aprendizado. Que eu agradeço muito por ter tido na nossa residência. Por que eu digo isso? Porque as pessoas. Às vezes elas focam em dinheiro. Ou só naquilo que dá errado dentro das casas. Porque as famílias, os nossos pais. Eles também não são perfeitos. Nós não somos. E vai passando. Mas tem alguma coisa que a gente aprende dentro de casa. Que a gente leva pra sempre. O que você aprendeu dentro da sua casa? Que você fala. Pô, isso leva pra minha vida. A gente é de uma família evangélica. Somos da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus do Ministério do Belém. E a minha... Quando a gente veio pro Laudice. A gente veio pro Laudice. Eu lembro que o primeiro ponto de pregação da Inácio Antônio. Foi lá na casa da minha mãe. Então a gente tem todo esse legado de... Que é a igreja hoje. Que é a igreja do Rochelle. Que se tornou a igreja do Rochelle. Que posteriormente... Até o pastor Genivaldo. O pastor Samuel. Todo mundo dali. Então a gente teve todo esse ensinamento. Que é na área evangélica. A gente teve todo esse legado. E um legado muito, muito... Que eu falo assim. Que é muito presente. Eu acredito hoje. Com toda a maturidade que eu tenho. Que havia necessidade. Meus pais eram bem rígidos. Minha mãe e meu pai eram bem rígidos. Principalmente comigo. Que era um menino mais peralta. Mas hoje com a maturidade que eu tenho. Eu sei que eles necessitavam ser rígidos. Para que eu chegasse até aqui. Porque se eles não fossem rígidos comigo. Eu acabaria me perdendo no caminho. E também um legado de honestidade do meu pai. Eu lembro muito bem disso. Que meu pai é em memória do meu pai. Que meu pai é falecido. Então... Meu pai era perito. Texto. Ele fazia essa perícia de seguro e tal. E eu me lembro de épocas que... Texto sobe dessa. De uma época. Que isso é muito presente para mim. Que ele tinha a opção de fazer uma perícia. Sabe? Ajeitava a perícia ali. E ele contava a moeda e pegava o ônibus. Fala. Não. Isso aqui eu não faço não. E isso é muito presente para mim. Fala assim. Cara. Esse cara é um cara diferenciado. Entendeu? Porque é muito fácil a gente ter uma escolha. Quando a gente tem várias opções. Mas é muito difícil. A gente fazer a escolha certa. Quando a gente não tem nenhuma opção. Entendeu? A gente só tem aquela opção de... Ah cara. Se eu fizer isso aqui. Melhora a minha vida. E sigo... Ele contava as moedinhas dele. Pegava o ônibus e ia embora. E eu estava presente em uma dessas ocasiões. Então isso para mim é... É algo que eu vou levar para sempre. Além do nome dele. Vou levar para sempre comigo. Dessa honestidade incondicional. Independente do que aconteça. Independente do que vai acontecer com você. Você se manter reto ali. E seguir o rumo. Quando você se tornou pai. Você passou a entender melhor os seus pais? Cara. Olha. Parece que eu me tornei pai muito... Já muito tardio. Experiente. É muito experiente. A Laura tem quantos anos? A Laura tem 4 anos. E eu tenho 41. E o Olavo tem 2. Então eu vejo sempre você. Esse nome Olavo é homenagem ao mesmo? Olavo de Carvalho. É um... É um... Para mim é um marco também. Foi alguns marcos na minha vida. Olavo de Carvalho. Conhecer um pouco da filosofia. Do entendimento. Da... Da capacidade que o Olavo tinha de... De falar sobre coisas muito complexas. Porque a filosofia é muito complexa. A vida. A nossa vida em cotidiano é muito complexa. Então o Olavo ele tinha a capacidade de falar até com uma pessoa leiga. Que eu sou leigo. Sou um cidadão comum. Não tive tanta instrução. Tanta capacidade. E hoje eu vejo que a minha vida mudou totalmente. A partir de que eu conheci o Olavo. Comecei a me integrar. A filosofia do Olavo eu melhorei muito. E... Ao me tornar pai. Tardio. Mudou totalmente a minha vida. A minha vida mudou. Tipo assim. Totalmente. E hoje a... Queria até mandar um abraço para a minha esposa. Que é muito valente. Eu acho que... Eu já tinha sido casado. Tal. Tinha divórcio. Mas não tinha filho. Então eu acredito que Deus preparou ela para mim. Porque ela é muito valente. É... É uma guerreira de verdade. Mesmo que não... A gente não precisa perguntar. Falar assim. E aí? Não. Vamos para cima. Com ela é assim. Vamos para cima. Ela compreende tudo que você faz. Compreende. Compreende o que eu faço. E tudo que eu abro mão. É. Pelo que eu faço. Porque a atuação na nossa vida. Ou seja, em qualquer área. Ela respinga na família. Respinga. Respinga muito na família. E a gente vê que são decisões que a gente tem que tomar em conjunto. Apesar da gente estar na rua tomando decisão sozinho. A gente acaba tomando a decisão em conjunto. Porque a consequência é em conjunto. É isso mesmo. Toda essa consequência do que a gente faz. O que a gente opta por fazer. Ela atinge a nossa família. Principalmente a nossa família de casa. Exatamente. As renúncias. As renúncias. Mas eu perguntei isso. Se você mudou quando você se tornou pai. Para compreender melhor os seus pais. Porque essa rigidez dentro de casa. Às vezes as faltas que nós tínhamos. Eu me recordo que demorou para eu compreender o bom princípio de Natal. Porque meus pais não tinham condições de me dar. E o vizinho tinha. Então no primeiro dia do ano de janeiro. Eu via meu vizinho cheio de dinheiro. E eu chegava com meu pai. Pai, meu bom princípio. Meu pai, coitado. Dava o que dava ali. E eu não entendi. Depois eu fui compreendendo que a forma de bom princípio. Quando o pai tinha uma condição. Às vezes dava ali um dinheiro. Depois o filho comprava um próprio brinquedo. E quando eu me tornei pai. Eu fui compreendendo. E hoje eu compreendo quantas renúncias meus pais fizeram. Talvez para que nós tivéssemos em uma casa de uma edícula. Três cômodos e seis pessoas moravam ali. E quantas dificuldades eles passaram. Por isso que eu te perguntei isso. Nós, por meu pai ser um técnico de texto. Tecnólogo de texto. A gente não tinha uma condição tão difícil. E por minha mãe ser uma economista. Cara, de primeira. Minha mãe, apesar do meu pai ter um salário tranquilo. Não era aquela coisa de a gente estar na correria sempre. E minha mãe é uma pessoa muito econômica. Sabe muito bem o que fazer com o dinheiro. Não esbanja. Ela sempre teve esse princípio de não esbanjar. De tratar a gente sempre. Eu sei que pode, mas eu não vou dar. Eu sei que a gente pode comprar, mas eu não vou comprar. Entendeu? Minha mãe sempre foi assim. E inclusive, às vezes, até discutindo com o meu pai. Que meu pai queria dar. Tênis novo, não sei o que. Bicicleta. Eu falei, não. Eu não vou comprar. Eu não vou comprar porque eles não precisam disso. Então, minha mãe sempre foi assim. Então, isso também a gente traz o legado para as crianças. E hoje, a nossa vida é dedicada 100% às crianças. Então, eu até brinco com a minha esposa em casa. Eu sou motociclista. Eu sou motociclista. Tenho uma moto. Tenho uma CB1000 em casa. E eu não ando há três anos. Porque é um filho. A CB1000 é um filho. Eu não ando. Não ando. Eu não ando. Porque a minha dedicação é às crianças. Então, eu sei que se eu começar a andar de moto, eu vou começar a ter gastos. E eu falo assim. Então, você entende que a gente abre mão de coisas que a gente ama para poder estar se dedicando aos filhos. E é isso que eu vejo hoje que meu pai e minha mãe renunciaram muita coisa para que a gente pudesse ter uma boa educação, para que não faltasse nada em casa. Eu não posso dizer que teve falta de nada em casa. Mas que minha mãe sempre foi uma pessoa que não deixou que a gente falasse assim. Não, vocês vão ter o que vocês não precisam. A gente nunca teve o que a gente não precisa. A gente sempre teve o que precisava. O que não precisava, ela falava. Isso aí é superfluo. Isso aí é superfluo. A gente não vai comprar. E quando você começou a trabalhar? Começou novo? O primeiro emprego foi o quê? Rapaz, eu comecei muito novo. Esses dias eu estava até brincando. Eu comecei... Eu acho que eu tinha 13 anos. Porque meu pai montou uma tecelagem. Meu pai saiu da empresa Ribeira SEA e montou uma tecelagem lá na Rua das Embuias, em Americana. E ali tinha, acho que, 16 tiários RC4. Depois veio uns 8 kit pinça. E eu acho que desde os 14 anos eu já sou tecelão. Porque eu me lembro. Aí eu fui ver os livros pontos da empresa esses dias com a minha mãe. Eu sou tecelão desde os 14 anos. E aí comecei como explorador. Aí depois passei para ajudar em tecelão. Depois em tecelão batia meus... Aí minha mãe começou... Minha mãe é tecelã. Meu pai e minha mãe se conheceram na Vicunha, em São Paulo. E meu pai é técnico. Meu pai seguiu. Minha mãe parou. Mas minha mãe, nessa época, voltou a ser tecelã e tal. E aí me ensinou ali. Eu batia meus tiarzinhos de crepe. Meus quatro crepinhos ali. Fazia... Passava meus liços. Puxava meus rolos. Aí posteriormente fui com meu pai. Depois que a empresa não deu certo. Porque o alto e o baixo da tecelagem. Fui com meu pai também para uma tecelagem. Que a gente tocava ali uns MC. Aí ia já mecânica. Fazia alguma coisa de mecânica. Aí paramos ali. Trabalhei bastante como ajudante de pedreiro. Um vizinho. Tinha um vizinho que era um pedreiro de mão cheia. Então aí trabalhei com bastante ajudante de pedreiro. Com 19 anos já entrei na prefeitura. E aí você, quando você entra na prefeitura, você entra na vigilância. Na vigilância. Entrei como na prefeitura na vigilância. Fui para o aterro. Fiquei, acho que, uns três, quatro anos de aterro. Depois a gente veio para a portaria da garagem. E em 2008, 2009, eu passei para motorista. Aí passei para motorista. Aí começou essa correria de demitido, volta. Em 2009 você passou para motorista? E assumiu quando para motorista? Em agosto de 2009. Só que como eu vinha de uma luta... Então quando eu fui secretário de segurança, você não trabalhava mais? Eu lembro, eu me recordo muito que a gente, na vigilância, a gente jogava muito campeonato estadual, pela guarda, a gente junto, eu, você, junto. Tá, mas você não era da Secretaria de Segurança? Não, eu era da Secretaria de Segurança. Quando eu era secretário de segurança, você não era? Não, não era. Eu estava demitido. Eu fiquei quatro anos afastado por demissão e voltei em 2010. Da vigilância? Já não, como motorista. Você foi demitido não da vigilância, não da motorista? Não, como motorista. Voltei em 2013. Mas vamos contar essa história, porque senão eu acho que é por causa do mau serviço. Quando é que você começou a perceber que valia a pena lutar dentro do serviço público para melhoria? A gente teve uma reunião, eu sempre tive muito acesso à Secretaria de Segurança, as portas sempre foram muito abertas para mim, porque a gente era atleta amador e tal, então tinha muitos amigos lá também, você, tinha uma lista de amigos muito infindável lá. E aí eu tinha muito acesso à Secretaria de Segurança. E num belo dia o pessoal decidiu que a gente seria aquartelado, a gente como vigilante seria aquartelado e teria a mesma rotina dos guardas. Eu falei, não tem problema nenhum, a gente pode ser, mas que a gente vai ter que ter o curso de ordem unida, a gente vai ter que ter o curso de rotina de vocês. A gente não pode ficar aqui jogado aqui no meio de vocês, vocês são treinados. Aí nesse momento a minha vida começou a virar, porque aí começou as perseguições, aí eu sofri algumas perseguições na guarda, sofri sete processos administrativos, por falar o óbvio. Estava lutando por treinamento. Por treinamento, porque eu como vigilante, eu não poderia entrar numa viatura e andar com guarda, entendeu, para se deslocar do posto. Eu não tinha colete à prova de bala, não tinha periculosidade, não tinha treinamento, porque não tinha treinamento nem para saber para onde correr. E aí a gente fala assim, eu inclusive tinha vinte e poucos anos, não tinha nem trinta anos. Agora você imagina o pessoal que tinha cinquenta, quarenta e poucos anos, alguns vigilantes sabiam, idosos. Falei, cara, não pode jogar esse pessoal, até que a gente, como é mais novo, tanto que muitos vigias daquela época passaram para a guarda, passou para a guarda, foi para outras carreiras, que é da minha idade, mas os outros já foram se aposentar, porque já eram muitos antigos. Aí eu falei assim, não, não pode. Eu comecei a enfrentar de maneira técnica o secretário de segurança da época e sofri alguns processos administrativos. E quando passei para motorista, os processos seguiram comigo, essa perseguição seguiu. E daí você virou motorista. Motorista. Só que aí já tinha uma fama da prefeitura. Já tinha uma fama. Já tinha uma fama de... E aí você passou para motorista geral ou específico já da... Não, eu passei geral. Aí fui deslocado para merenda, merenda municipal. E aí chega lá, merenda municipal, aquele... Ah, é aquela coisa... É bom. A gente entra em detalhes, né? Mas aí já deu algumas discussões ali e fui demitido. Aí fui afastado em 2009, demitido em 2011 e retornei em 2013. Aí retornei em 2013, fiquei um ano e pouco na educação. E aí em 2015 já fui para a saúde. Aí foi onde eu me encontrei profissionalmente. Aí virou condutor de ambulância. De ambulância. Aí fui lá para ajudar o pessoal como condutor de ambulância. E na saúde é a mesma forma, né? E hoje, por exemplo, motorista ali entra em geral. Hoje você pode ser tirado da saúde? Não, hoje não. Por quê? Porque fui também transferido, fui assediado na saúde também. Porque como eu cheguei na saúde e aquilo para mim era muito novo. Então eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer para a minha vida, cara. Eu quero ser socorrista, eu quero ser técnico em transporte de ambulância. E fui estudar. Aí fui estudar. A gente estuda de maneira independente, né? A gente tem, como diz o Olavo, tem a diferença entre educação formal e educação real. A gente estuda, se dedica, gosta. Eu sou um aficionado por transporte de pacientes. Eu estudo portarias, legislações de saúde. A gente fala com... Eu fui do sindicato de condutor de ambulância na região metropolitana de Campinas nessa época. E a gente luta por melhoria. A gente quer o melhor, não para nós. Se a gente quisesse o melhor para nós, a gente ia lá no prefeito e falava, prefeito, dá um aumento para nós, deixa a nós quietos. Mas a gente quer o melhor para a sociedade. Diria uma portaria. Dá uma portaria, deixa a nós quietos. Comissionado. Isso, mas a gente quer o melhor para a sociedade. E é difícil, porque muda o cotidiano todo da sociedade. Então, aí, nessa época, a gente fazia todo o serviço de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, e os motoristas faziam sozinhos. Eu falei, não, isso não é isso que está escrito. Aí comecei a lutar, entrar com ações, fazer denúncias, e aí fui transferido. Aí fiquei cinco anos no prédio da prefeitura, lá na Secretaria de Planejamentos. Eu saí em 2017, fiquei na Secretaria de Planejamento até 2022. E também fui assediado, perseguido, impedido de entrar na Secretaria, no meu setor de trabalho. Tudo isso consta em processo. Fui impedido de esquentar minha marmita lá no micro-ondas, impedido de ir no banheiro. Mas é uma coisa que a gente tem que estar disposto a pagar. Quem não está disposto a pagar o preço pela mudança, eu acho que não deveria nem entrar, descer para o play, como disse. Mas é um preço que a gente tem que pagar. E graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias de estar do lado certo. Em todo o tempo, bem-aventurados. Bem-aventurados que são perseguidos por conta da justiça. Por justiça, é o que diz na palavra de Deus. Bem-aventurado é quem é perseguido por justiça. Por lutar por justiça. Então, eu agradeço a Deus todos os dias por ser perseguido. Porque eu sei que eu estou do lado certo. Cada dia que eu sou perseguido, cada dia que eu durmo tranquilo, que eu falo assim, eu estou do lado certo. Eu me preocupo quando eu não estou sendo perseguido. Não, mas é pesado isso que você sofreu. Porque, como você mesmo disse, não é só você. É a família, todos. Demissão implica e não receita. Está claro que você é criativo, deve ter ido atrás de outras formas de trabalho, quando você estava fora da prefeitura. Mas tem o psicológico. E pelo que você falou aí, eu estou contando desde 2008, já são 15 anos nessa questão. E é interessante olhar eu de fora a tua história, porque você vem de um lar evangélico, com princípios cristãos, com família boa, passou num concurso que é direito de ser o cargo, aí sofre essa perseguição toda. E depois, em 2023, está em pé, pronto para em condições D, e dizendo, não, a gente vai continuar lutando por melhorias. E psicologicamente, você sente que você teve em alguma época aí, fobia, teve algum problema psicológico? Teve dias que você falou, meu, eu vou desistir de tudo? Ou pelo contrário, a gente vai pedir para passar igual sanção, né? Para que eu derrube essas colunas? O que aconteceu? Teve, teve. A gente passou por um momento muito difícil depois de 2017, porque a vida nossa, a minha vida mudou totalmente depois de 2017, né? Quando eu fui afastado da prefeitura, porque eu tinha certeza que eu estava fazendo o que era certo, que era a defesa da sociedade, que foi os valores que eu aprendi em casa, que é dedicar a vida para a sociedade, dedicar a vida pelo mais fraco. E aí, mas Deus, ele tem um plano na vida de cada um. Em 2017, eu era sozinho. Já em 2017, ali, com mais de 30 anos, né? Um casamento, algumas histórias que não deram certo. E sozinho, solteiro, não tinha. Eu tinha a minha família, porque eu fui criado pela minha mãe, pela minha tia, pela minha avó. Então, eu tinha a família da minha tia, tinha a família da minha mãe, que todo mundo está tudo perto. Mas eu não tinha a minha família. Você tinha amigos? Muitos amigos, muitos amigos. Amigo, amizade é... Você tem ainda hoje? Tem, muitos amigos, muitos amigos. Apesar que a luta, a correria afasta um pouco a gente, mas tem muitos amigos. Mas eu queria dizer assim, que por que a gente continua lutando? Porque em 2017, eu não tinha ninguém. Aí, passei por um período muito difícil, tive depressão. Teve depressão? Tive depressão. Mas, graças a Deus, cara, Deus é tão maravilhoso, que na depressão, eu encontrei a vontade de estudar. Então, eu passava noites lendo documento, dias montando peças. Olha só, você é advogado. Eu não sou. Eu não sou advogado. Porque, geralmente, tem depressão, a pessoa machica, fica em uma cantina. Isso. Eu não sou advogado. Eu vim de uma correria de músico, toquei em grupo de pagode, e a gente tocava na noite. Que instrumento? Tocava violão. Aí, tocava na noite com os meninos do Vista Alegre, Luizinho, Japão da barbearia. E a gente tinha uma vida corrida. Então, quando chegou em 2018, puf, parou tudo. Aí, eu falei, cara, senti o baque. Senti o baque. Aí, morava com a minha tia nessa época. Aí, ficava trancado dentro do quarto, não saía. Chegava sexta-feira do trabalho, colocava a moto lá, a moto lá. Quer dizer, eu tinha uma moto pra sair, tinha tudo. Colocava a moto lá e saía só na segunda do quarto. Aí, todo mundo preocupado. Mas aí, nisso eu me encontrei. Aí, eu montava minhas peças, montava minhas contra-razões, minhas promoções de desarquivamento. E ia começando a vencer, cara. Então, eu falei, cara, o mais perto que eu passei de uma faculdade de Direito, uma universidade de Direito, foi no estacionamento. Pra pegar carro, que eu fui guincheiro uma época. Numa dessas correrias, eu fui operador de guinche aí, de seguro. Nunca passei nem perto de uma faculdade, nada. Aí, comecei a fazer minhas promoções de arquivamento, minhas contra-razões e comecei a vencer. E vencer procurador, vencer promotor e comecei a convencer, né? A gente fala convencer ele que ele estava equivocado em alguns pontos. E nessa luta toda aí, a gente conseguiu criar o 9-2 de Santa Bárbara, que é hoje, com enfermagem, que está se estruturando, está começando a caminhar no caminho certo. Muito diferente do que era antes. Então, quer dizer, Deus, ele é tão perfeito que na dificuldade a gente encontra o caminho. E nesse inteirinho de dificuldade, conheci a minha esposa, né? E aí, todo esse tempo ali com o casamento não tinha filho, aí veio a Laura, aí, ou seja, para mim, para mim, eu acredito que é um presente de Deus. Tudo isso que eu passei, tudo isso que eu luto, cada dia que eu levanto e luto, ah, não, isso está errado, vamos lutar, mas você vai ser perseguido. Ótimo, Deus me dá um presente. isso que eu entendo, o Júnior Veloso entende assim, a cada dia que eu me levanto para fazer algo de bom para alguém, Deus me dá um presente. Então, Deus me deu dois filhos maravilhosos, deu uma esposa, deu um lar. Enquanto eu estava afastado, eu comprei casa, afastado, eu estava, teve época de ganhar mil reais por mês, cara, e eu comprei casa, comprei residência, hoje eu tenho minha residência, meu lar, que a gente está levantando, que é a minha casa, a minha família, entendeu? Então, a cada passo que eu dou para enfrentar, para defender alguém ou para lutar pelo que é certo, Deus me devolve de maneira que eu nem sei o que está acontecendo. Nossa, como que aconteceu isso? Perfeito. A vida, ela traz algumas questões que a gente só vai entender se nós pararmos e enxergarmos com os olhos do Espírito. O que é isso na minha fé, na minha crença? A obra não é nossa. Eu falo isso para todo mundo. Eu já ouvi pregações nesse sentido que Davi não precisou dar um jeitinho para ser rei, José jogado lá pelos irmãos, não precisou dar um jeitinho para ser governador, ou seja, a gente só faz aquilo que a gente acredita porque aí a intenção é do coração e as coisas vão acontecendo. E assim já se passaram 41 anos da sua vida, daqui a pouco você vai fazer 42 já em janeiro, passa em agosto, e quando a gente olha para trás, a gente foi criança numa época saudável, teve família, teve oportunidade, o serviço público nos dá uma estabilidade que ela também é estabilidade quando você não tem quando você não tem essa vida, né, Gico? Porque se tiver essa vida aí é duro, é duro. A estabilidade é duro. Mas, brincadeiras à parte, Deus deu muitas coisas e deu saúde, né? Saúde, graças a Deus. Você não tem muita saúde. Queixa em relação a isso? Não, graças a Deus a gente sempre tem se colocado e eu agradeço sempre para o povo de Santa Bárbara, eu sou um cidadão agradecido, eu sou um servidor agradecido ao povo de Santa Bárbara por ter me dado tudo que eu tenho até hoje, entendeu? De tudo, de instrução, de ter amigos, de ter amigos, eu sempre gostei de ter amigo, sabe, o senhorzinho, de toda a instrução, de saber o que é ser cidadão do interior, de amar essa terra, tudo o que eu aprendi foi aqui. Praticamente tudo que eu aprendi na minha vida foi nessa terra, nessa cidade e eu agradeço demais essa cidade e enquanto eu estiver Deus me proporciona força, eu vou estar lutando por essa coisa para que a sociedade não sinta, não sinta diretamente amenizar um pouco na minha humildade, eu me cobro também que eu poderia fazer mais algumas coisas, mas na minha humildade eu me entrego todo o meu agradecimento, agradecimento da minha família e da sociedade barbarensa por ter cuidado da gente até hoje e o retorno que a gente dá é em trabalho, é em muito trabalho, em dedicação, em sempre lutar pelo que é certo em todo o tempo e independente do que vai acontecer. Então a gente está disposto a ser demitido quantas vezes for possível. Se Deus quiser não vai mais ser não. Mas olha, Jô, nós chegamos aqui no tempo do programa que a gente faz, prazer conversar contigo, acho que nessa conversa a gente lembrou de coisa que estava ali escondido, esquecido, é assim a vida, a gente vai correndo tanto e você falou coisas bonitas no sentido de gratidão. Porque eu acredito que a gratidão ela pavimenta a próxima bênção. Muitas vezes as pessoas não entendem porque que a gente é tão obstinado em um caminho. A gente fala, pô, Eliel, tem que ser mais maleável e tal, mas a gente diz, mas se eu for uma pessoa em cada lugar, quem sou eu? Quem sou eu? Então é importante que as pessoas entendam que a liquidez da conduta faz com que nós percamos a essência. e você demonstra ter muita essência, Deus te abençoe. Deixe um recado para o povo para a gente encerrar. Eu agradeço o povo do Barbaense, agradeço a minha família, agradeço a minha esposa, né? Falou o nome dela ainda. Mayara, a Mayara, agradeço a minha esposa Mayara, de Mayara, e agradeço aos meus filhos por me dar tanta energia, que hoje meus filhos que me dão energia, eu chego em casa e já me revigoro e a gente tem muita força para continuar lutando e que deixar o recado que a gente vai sempre entregar a luta e nunca vai desistir, a gente nunca vai recuar, a gente nunca vai retroceder. É o lado de cada um. Tá certo. Dino, obrigado. Você curta, compartilhe, comente para que gere mais engajamento. Escreve aqui quem você quer que esteja aqui nos personagens de Santa Bata. Um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.